Ver meteoros no céu noturno é algo relativamente comum. Se você reservar algumas horas por noite olhando as estrelas, é quase certeza que você verá alguma rocha espacial cruzando a atmosfera terrestre. Porém, grande parte, se não todos, serão meteoros bem fracos, quase invisíveis à nossa vista. Felizmente, acabam por entrar na atmosfera rochas maiores e capazes de produzir um brilho impressionante e pode proporcionar um verdadeiro show luminoso a olho nu. E foi exatamente o que aconteceu no começo da noite da última quinta-feira, dia 8 de julho, bem acima do estado do Paraná. No vídeo de hoje, vamos entender o que aconteceu e ver os registros incríveis deste fenômeno. Oi, gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço e desde já peço a você que aperte o botão inscrever-se aí embaixo e deixa o like aqui também que é muito importante. Grande parte do material de rochas espaciais que formam o sistema solar hoje estão todas concentradas no interior dos planetas como nós conhecemos. Porém, nem toda a matéria conseguiu se aglutinar da maneira correta para formar esses astros, daí vieram os cometas, asteroides e tudo mais. Por sua vez, este resto de material costuma ficar vagando pelo sistema solar, até que eventualmente a gravidade o faz encontrar algum planeta e o atinge imediatamente. Alguns meteoros podem ter origens diferentes, por exemplo, podem ter vindo de algum pedaço que se soltou de um cometa ou a partir de algum asteroide. Foi uma rocha espacial como essa que acabou adentrando a atmosfera bem acima do estado do Paraná e formou um belíssimo e longo rastro luminoso à medida que a rocha espacial queimava na atmosfera. Registrado por câmeras espalhadas pelo sul do país, não só no Paraná, o meteoro passou exatamente às 18 horas e 41 minutos e durou 6,4 segundos durante sua passagem. Parece ser pouco, mas devido ao ângulo baixo de entrada na atmosfera, a rocha espacial queimou por bastante tempo e produziu um baita de um meteoro longo esverdeado. Os registros vieram de diversas cidades. A estação da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Abramon, em Monte Castelo, lá em Santa Catarina, capturou a bola de fogo rasgando o céu de um ângulo impressionante. A centenas de quilômetros de distância, a estação em Andeara, em São Paulo, filmou o momento exato do meteoro quase na linha máxima de visão próxima ao horizonte. Em Pardinhos, também em São Paulo, a câmera pegou o momento incrível do fenômeno. Outro registro incrível veio lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e foi quase em cima do ápice do meteoro. O registro foi feito por uma câmera de longa exposição, logo, temos apenas o rastro luminoso deixado para trás pela rocha espacial. De qualquer forma, as imagens impressionantes revelam o quão duradouro e brilhante foi este fenômeno. Com base nas imagens, o pessoal da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros determinou que a rocha espacial entrou na atmosfera da Terra em um ângulo de 20,3 graus em relação ao solo, começando a brilhar a aproximadamente 97 quilômetros quilômetros de altitude quando a rocha espacial começou a atingir uma grande quantidade de gases atmosféricos. Isso aconteceu bem acima do município de Jaguariava, no Paraná, mas seguiu a uma velocidade incrível de 71,7 mil quilômetros por hora, percorrendo 126,6 quilômetros em apenas 6,4 segundos, quando finalmente veio a desaparecer a 53 quilômetros de altitude bem acima da cidade de Imbituva, também no Paraná. Infelizmente, o fenômeno desapareceu em uma altitude muito elevada, o que indica diretamente que a rocha não atingiu as camadas mais baixas da atmosfera, ou seja, foi totalmente consumida durante a entrada e não gerou meteoritos em solo. Por incrível que pareça, este ângulo mais baixo não favoreceu em nada pela sobrevivência da rocha espacial, pois ela teve que passar por mais gases da atmosfera e teve mais tempo para ser consumida por completo. Ainda há relatos que o meteoro estava mudando de cor durante a passagem, o que é perfeitamente normal. Ao contrário do que muita gente pensa, as cores dos meteoros não vêm exatamente dos compostos da rocha sendo aquecidos naquele momento, mas sim pelos gases que estão sendo ionizados durante a entrada atmosférica. Por consequência, quando o meteoro vai baixando a altitude, a concentração de ar irá mudar e ele poderá ionizar diferentes gases que brilharão em tipos de luz diferentes. Por exemplo, no momento em que o meteoro emite a cor esverdeada, ela pode ter vindo pelo gás nitrogênio da atmosfera que, ao ser ionizado, ganha e perde elétrons podendo emitir uma luz visível na frequência correspondente à luz verde. Portanto, a cor dos meteoros não está relacionada diretamente à composição da rocha, mas boa parte da luz é emitida por conta da própria atmosfera da Terra, ficando incandescente e representa até 95% da luz emitida nestes fenômenos. Incrível, não é? Pois é, graças ao aumento de câmeras dedicadas ao monitoramento do céu noturno, como é o caso das várias estações espalhadas criadas pelo país da rede brasileira de monitoramento de meteoros e, assim, podemos ter um vislumbre de um fenômeno que poderia passar facilmente despercebido por muitos. Afinal, esses fenômenos sempre aconteceram e não são nenhuma novidade. Mas uma coisa é certa, nunca devemos ficar sem dar aquela olhadinha no céu, pois como, às vezes, eu falo aqui no canal, ver o fenômeno em vídeo é legal, mas a olho nu é ainda mais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixa o like aqui também que é muito importante e comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo. conteúdo. Agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima! Tchau!